015 já é nossa, Sorocity já é nossa Apollo 7 na track é hit, só os haters que não gostam Sorocity já é nossa, 015 já é nossa Apollo 7 na track é hit, só os haters que não gostam Eu sou Artigo 5x7, você eu tenho dó Sou o herói dos pibete, você é só o Didy Mocó Sou um comédia na vida, de liga e ladrão Parceiro nessa rima, você é só um trapalhão Porque só faz atrapalhada, é 4 na levada Se não sabe contar, cuzão vai estudar em casa Porque aqui, se liga eu não sou suspeito Mas aqui não é escola, rua cobra de outro jeito Ó, com as suas ideias eu não brinco Você não é um 5x7, cê é só um 5x5 É só ladrão que passa a mão, pega no revólver Não tem disposição, qual que é ladrão? Pagando de malandrão, mas só que cê tá ligado Dê sete palmos do chão, bate de frente com o carbono E você até trava, demorou, segura nós, desbala a clava Eu pego no revólver, eu vou explicar Porque se eu pegasse o olho do meu pai Não teria brilha, não teria nada Pra se orgulhar, ae cuzão Você não entende, porque é um frango vacilão Frango vacilão foi sua melhor rima Qual que é meu truta? Ninguém tá levantando a autoestima Fica dando risadinho, bebendo gole Mas só que já provou na rima que é um bunda mole Se liga parceiro, eu tô rindo e tô bebendo Mas sempre com meu dinheiro Então, cuzão, essa que é a fita Eu tô rindo e tô bebendo Com meu dinheiro, cuidado da sua vida Cuidado da sua vida, pagando de vida louca Eu posso tá de bombeta, mas você que tá de touca Se liga, de touca nós pode até ficar Mas só se for esse boletom e não querer pagar Presta atenção, Vila Garcia tá no breu Porque foi você mesmo que afundou, só fudeu Falou de touca, de boné, essa que é a fita Tava feio de boné, tirou pra mostrar E ficou mais feio ainda Ae cuzão, porque eu vou é te gastar Com migodinho de código de barra Falou de mim, falou que fiquei mais feio ainda Você que fica caguejando, parecendo cabrita Qual que é meu truta? Parecendo um animal, você não tá no luta Não tem disposição racional Ae, família, mas tá na pesadista, mano Não dá menos o seu pai Cê tá ligado, tomando gole Nós até tomamos um chai Tomamos um chai, viemos logo pra batalha Mas hoje é o Rocha MC que joga a toalha Não aguenta bater de frente, não aguenta as palavras Cê tá ligado, mano, só dá de frente na sua cara Dá de frente na sua cara, atravessa, marca, placa Cê tá ligado, mano, é o 2x0 que nós marca Vou jogar a toalha, eu chego nesse instante Joga em volta do seu pescoço, te mato E fico tranks, no som, porque essa que é a fita e cê me entende Porque esse é o Rap Prato, conhece a frente Pega, coisa a visão, cara de camudombo Rato, ser rápido, não vale nada Cê é um tonto, porque o barato é louco Cê não ouviu o Rap que contamina E eu que fiquei louco quando o mano soltou essa neblina Vai vendo, e agora nós vai sempre além Soltou a neblina, mas fui eu que fiquei tranks e zen Zen, refém da sua mente Cê tá ligado E aí, que nega, parça aí, o Rocha dá trabalho Ficou bem, ficou bem com o meu verso pra caralho E aí, se me enganei, porque o Rocha te destrava Se fosse pra falar coisa boa, parceiro, eu não cobrava Não cobrava? Olha o que cê tá falando nesse ciclo Você pode dar trabalho, mas não tem nada no seu currículo Então não tem nada na sua história, nem caminhada Pode falar dos seus passos, mas nunca da sua palavra dada Tem no meu currículo, é fato Medeiro, carclado, atendente, cristalheiro, nato Rapidamente, falando assim, até parece que domina num free Pode ter tudo isso, mas se você não é um bom MC Então não é, então não entende Não é um bom MC, porque suas palavras próprias se prendem Não sou um bom MC, mas sou de Votorantins Ainda tem que melhorar muito pra ser um MC ruim Cusão, porque esse é que a vida tá cruz Não chora não, só pra brincar Para ele pra matar, rapaziada Bota consciência aí, ó